A situação da Avenida Alcoa foi tema de um requerimento do vereador Rogério Carrillo na sessão da Câmara dessa semana. Segundo o vereador, a população pede por melhorias na via. A gente está pedindo na Avenida Alcoa a respeito da sinalização, que é precária, a iluminação e uma recuperação da pavimentação asfáltica, que também é um grande questionamento da população. O vereador destaca que a Avenida Alcoa liga bairros importantes ao centro. Por isso, algumas questões como segurança e malha asfáltica devem ser olhadas como prioridades. Colocam as pessoas em situação de perigo. Então, tudo que se fizer em relação à Avenida Alcoa, eu acho que vai trazer benefícios para toda a posta de caldo, de um modo especial para a população da Zona Sul. De acordo com o secretário de governo, as obras de melhoria na Avenida Alcoa devem começar em breve. A primeira medida será a pintura das faixas. Já foi solicitado ao DENIT a troca de algumas placas. Devemos implantar em breve um novo semáforo para pedestre. Existe a possibilidade de uma perspectiva junto ao DENIT de a gente implantar uma passarela. E o DME agora vai estar fazendo em breve a manutenção periódica, a medição periódica da iluminação. Para ver se em algum ponto é necessário que se mude a iluminação, se mude alguma coisa para que possa adequar e atender melhor a todo mundo. O secretário diz ainda que o local recebe manutenções periódicas, já que se trata de um local de grande circulação de veículos. Faz-se uma manutenção para que se mantenha a condição, uma boa condição para o nosso cidadão poder usar. Então essa manutenção é feita e de vez em quando vai ter que fazer uma manutenção mais intensiva. Normalmente nesse momento de chuva, nesse período de chuvas, tem que ser um pouquinho mais intensiva, realmente para que ela consiga atender bem a todo mundo. Música